Tropa do estilo, tropa do dançarino, alô pro esquerda rosa, da tropa da LM, se liga só Vamos terceirar, vamos terceirar, a ilha é nossa selva com o vermelho vai ralar Vamos terceirar, vamos terceirar, a ilha é nossa selva com o vermelho vai ralar Então demora do barbante, você fez mó ajudaria, mexeu com nossos soldados, tu também mexeu com a pista Respeita a hierarquia, que comanda toda a ilha, e nas favelas de baixo, os pilhotes tá na pista Os cria tão revoltado, cheio de ódio de alemão, breve breve vão escutar, o G3 do barulhão Vamos articular o plano, do barbante terceirar, começando pela galo, a tropa vai avançar Vamos mostrar o contrário, isso não é um recado, quando menos esperar, vai tá tudo dominado Essa é a tropa dos pretinhos, só moleque bom de dedo, então sustenta a pequebunda Essa é a tropa dos sem medo, em homenagem a LGP, que deixou muita saudade Os cria vão quebrar tudo, na pura sagacidade, e aí vocês vão ver, o que é guerra de verdade A ilha é TCP, falo com sinceridade, e na continuação, honrando a minha facção O mano deixou abusado, os pilhotes do leão, tá geral posicionado, pronto pra qualquer ação Munição tem a vontade, trocada no rajadão É o bonde dos estevos, e é o seu pesadelo Todo certo prevalece, com a morada temos respeito Então tenta com o vermelho, mas vê se fica pra troca É bala pra bar de meta, por ser feita e não brota CP bolado